Eu entendo que todos nós temos de ganhar dinheiro, eu também tenho de ganhar dinheiro, mas eu não faço coisas com as quais eu não concordo. Por muito milionária que tu sejas, por muito que eu adorasse trabalhar com a tua marca, não. Sabes porquê? Porque eu tenho um público a responder. Eu tenho os meus valores. Eu tenho, sei lá, tenho alguma credibilidade que eu sei que ao colocar aquele produto elas vão comprar, que elas vão acreditar que eu efetivamente uso. E por isso, e isto é muito interessante, e podemos fazer já aqui um ponto de ligação com o festival que nunca aconteceu, que é o FIRE, que para mim é o melhor case study ever, o melhor de todos. Porquê? O que é que nós temos a reter deste festival? Para quem não sabe, o FIRE é uma espécie, amavam-se ser uma espécie de Tomorrowland, que nunca iria acontecer, mas que utilizaram grandes figuras públicas, neste caso celebridades, porque nós em Portugal temos figuras públicas, nos Estados Unidos temos celebridades, não é? Que foram bem pagas para fazer a comunicação de um evento que nunca existiu. E então, o que é que temos a reter disto? É a maior falta, houve a maior falta de transparência por parte da pessoa, porque foi só o one shot. Eles foram contratados para fazer o one shot, ou seja, uma publicação, Perry Zilton da vida, faz uma publicação, Amigos, eu vou estar no FIRE Festival o dia não sei das quantas, swipe up a comprarem o vosso bilhete, olha, pode ser que nos encontremos lá. Ok. O que é que estes maluquinhos fazem? Estou de a camarada, estou de a camarada, estou de a camarada a comprar. Ih, agora ficou-me a olhar psicopata. Imagina, estou de a camarada, estou de a camarada, estou de a camarada. E de repente, ninguém conhece o projeto, ninguém sabe quem são as pessoas supertares do projeto, entretanto isto está tudo muito a bem montar, tem um grande branding à volta, isto vai ser um mega festival, e ninguém pensa, ninguém mete os pés, assente-se na terra e diz assim, epá, mas eu nunca ouvi falar deste festival, mas que meios é que estão associados a este festival? Mas quem é? Ninguém, não houve uma alminha, uma santa alma, que se lembrasse disto. E todas as figuras públicas foram pagas, não é? Para fazer o one shot disto, e pronto, olha, estou nas Maldivas a gozar com esse dinheiro todo, portanto, a reter. E até, fazendo a ponto com os nossos influenciadores, como eu já falei, transparência, epá, é pago, metam ad, ponto. E assim, a partir da pessoa, já sabe, ok, isto é um anúncio, está a ser paga para isto, por isso eu entendo. Ou seja, não se vão sentir enganadas quando comprarem o seu produto. O que é que todos os outros sentiram? Sentiram-se enganados, frustrados, tudo, porquê? Ai, mas eles disseram que era muito bom, então eu comprei. Mas não, não é? Logo aqui, é mau. Depois, as marcas cada vez mais investem em micro-influenciadores por uma razão. Porque os micro-influenciadores conseguem construir uma maior comunidade e muito mais fiel do que muitas grandes contas ou muitos influencers de mais de 100k e figuras públicas. Porquê? O facto de ter uma relação muito mais próxima com eles e porque estão a falar e exatamente para aquele nicho tu tens teu impacto muito maior. Ou seja, a tua conversão aqui é maior. Tens o maior ROI aqui, não é? Porque se tu estás a comunicar o teu produto faz fit exatamente com aquela audiência, oh meu Deus, eu quero este micro-influenciador forever na minha vida.